Pedro Lotto E ela quer me dar, mas ela tá sem graça Só que não tenho tempo, eu não perco tempo Depois que provar, a vontade não passa Daquele momento, nós dois se envolvendo Na minha casa, ela tira roupa E não se importa se um dia me trombar com outras Não se incomoda, mas o foda é que ela é mó gostosa Tô tentando entender como isso tudo pode ser tão natural E longe e vermelha combina com batom Nós dois transando muito debaixo do edredom Não se perde na fumaça, puxa, prende e passa E ela não se cansa, é braba na transa Só mais uma vez, deixa eu te sentir Não te prometo nada, amanhã eu não vou tá aqui Só mais uma vez, depois pode ir Eu te conheço bem, não vale nada E ela quer me dar, mas ela tá sem graça Só que não tenho tempo, eu não perco tempo Depois que provar, a vontade não passa Daquele momento, nós dois se envolvendo Ela quer me dar, mas ela tá sem graça Só que não tenho tempo, eu não perco tempo Depois que provar, a vontade não passa Daquele momento, nós dois se envolvendo E ela quer me dar, mas ela tá sem graça Só que não tenho tempo, eu não perco tempo Depois que provar a vontade não passa Daquele momento, nós dois se envolvendo Ela quer me dar, mas ela tá sem graça Só que não tenho tempo, eu não perco tempo Depois que provar a vontade não passa Daquele momento, nós dois se envolvendo